Música Meu Deus, meu Pai, aqui nós nos encontramos, diante da presença do Senhor, queremos, desejamos nesta oportunidade, poder te adorar, te glorificar e te bendizer, com toda a força da nossa alma, o nosso entendimento, a pureza do nosso Espírito, adorar ao Senhor, ao Teu Divino Espírito, a Jesus o nosso Mestre, a Santa Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Consolador, ao Santo Profeta Irmão Aldo e a todos os santos e anjos, que têm lutado constantemente e que nos acompanharam até aqui, e estão presentes nesta reunião para trazer e entregar, numa missão sublime e celestial, as bênçãos de Deus, sobre a vida de todos os participantes desta santa reunião, ajude, ó Santo Irmão Aldo, o Senhor e a Santa Vó Rosa, que todos estejam com o coração puro e sincero, com a fé viva, com o seu pensamento voltado ao Reino dos Céus, que seja perfeita a comunhão espiritual de todos nós, e que essa reunião possa trazer um benefício muito grande, para que o nosso Espírito alcance o brilho que Deus precisa encontrar, a cada dia que se passa, sobre a vida de todos nós, que é a consagração e a santificação da nossa alma, aí eu suplicar ao Irmão Aldo, que o Senhor abençoe a todos, não só os que estão aqui, mas os internautas também, os irmãos que moram até em outros países, e que estão conectados neste canal, com muita fé, estão esperançosos de receber uma palavra, que vai consolar, que vai transformar, vai dar qualidade ao seu Espírito, e que essa comunhão perfeita, com o Reino dos Céus, proporcione cada vez mais, o aumento da paz, da alegria e da felicidade em cada coração, eu quero pedir por todos os trabalhos desta reunião, o trabalho aqui do púlpito, a mensagem, o trabalho do coral, dos obreiros, a presença dos irmãos, membros frequentadores, os visitantes, os nossos pastores, que estão aqui reunidos numa só fé, e num só amor, proporcionando este prazer, ao Reino dos Céus, de poder estar na casa de Deus, com o Espírito pronto para receber, a bênção celestial, saúde espiritual, e saúde corporal também, certos, que este poder, composto de santos e anjos, comandados pela Virgem Maria, pelo irmão Aldo e a Santa Rosa, em nome de Jesus e do Pai, já estão conosco, para dirigir esta reunião até o fim, eu entrego, a mesma, sobre os cuidados do Reino dos Céus, e desses santos, para honra e glória de nosso Deus, declarando a mesma iniciada, prestando louvor e agradecimento, amém. vamos cantar o hino, Igreja Forte, número um do nosso Sinai. Amém. 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 E assim eu sempre digo, pois Jesus é meu amigo Ele sempre está comigo e me livra do perigo Quando clamo por Teu nome, Ele me estende a Tua mão E é por isso que eu tenho Cristo no meu coração Jesus, Jesus, meu amigo, meu Senhor Jesus, Jesus, meu eterno Salvador Viver sempre com Jesus é uma grande felicidade Nem o paz, nem o saúde, graça e prosperidade A se vivendo com Jesus, ó que vida gloriosa Pois além do meu Jesus, tenho a santa voz Vou seguir neste caminho Com Jesus, amigo meu, neste caminho que é dEle Neste caminho que é meu Sempre, sempre amparado E guardado no amor da minha santa voz Espírito Consolador Jesus, Jesus, meu amigo, meu Senhor Jesus, Jesus, meu eterno Salvador Jesus, Jesus, meu amigo, meu Senhor Jesus, 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 Jesus Noite Feliz Noite de Amor Toda a natureza se descortina em esplendor No céu os anjos cantam lindos hinos de louvor Na terra a igreja feliz relembra com amor O glorioso dia em que o céu se abriu Nas terras da Palestina que a estrela então surgiu Iluminando aquele que seria a luz do mundo Aquele que trazia muito consolo e amor profundo Príncipe da vida Salvador da humanidade Nascia naquela noite Na mais completa humildade Guardado pela meiga E Santa Mãe, Virgem Maria Repousa Jesus Naquela simples estrebaria O mundo indiferente Rejeitava o Senhor Somente a natureza O envolvia Com amor A estrela Tão brilhante Lá do céu Iluminava O feno Toda manjedoura Com a dor O perfumava Jesus O pão da vida O pão da vida O pão da vida As almas Contritas Para o céu Um dia As elevar Trouxe-nos a vida O perdão E o amor Deu-nos o Santo Espírito Consolador Natal Festa gloriosa Na igreja do Senhor Que após tantos séculos Festeja Festeja com amor Cantando com os anjos Lindos hinos de louvor Louvando a Jesus E o Santo Consolador Amor Deu-nos a vida Amor cuadro Amor 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 Amém. 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 Pois nascerá, nascerá um menino, de uma virgem, por instante será. Amém. Amém. Será príncipe, filho de Deus, sim, será vencedor para todo o que nele crer. Sim, será salvador. Maravilhoso conselheiro, seu nome será, será, será. Seu nome será, será, será. Amém. 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 O que crê no Seu nome, como amor, Jesus, para sempre será o Seu Salvador. O que crê no Seu Salvador 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 Jesus, Jesus, Jesus Enxugou Enxugou nossas lágrimas caídas O que crê no Seu Salvador 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 Como uma luz Natal Natal De Jesus Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Consolador 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 Em prosseguimento da nossa Santa Reunião, contando sempre com silêncio e reverência de todos, todos participando ativamente, em comunhão com o Reino dos Céus, desta Santa Reunião, aqui na Sede Apostólica, eu irei apresentar a leitura das mensagens para que possamos alimentar a nossa fé, fortalecer o nosso espírito. Depois, farei a meditação junto com os irmãos a respeito do assunto da segunda mensagem, conforme já deixei falado aos irmãos, que seria tratado nesta reunião, nesta noite. Mas vamos ouvir a leitura da mensagem que nós meditamos ontem. Jesus, nosso Senhor, veio trazer a paz, o amor e a união entre os homens de boa vontade. O nascimento de Jesus, nosso Senhor, foi o acontecimento de maior destaque que ocorreu na terra, desde o início da raça humana. A sua vida simples e a sua vida simples e humilde, os seus grandes e maravilhosos milagres, sua doutrina que transforma vidas, que santifica a alma do convertido, são fatos de grande valor e significado para que haja paz e união entre os povos. No entanto, infelizmente, de maneira geral, a humanidade não está sabendo aproveitar esta oportunidade para ser feliz e abençoada por nosso Deus e Pai. Seja por desconhecimento da vinda e dos objetivos do Ministério do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, ou por acomodação quanto aos assuntos de religião e fé. O exemplo de vida que Jesus e sua Mãe, Maria Santíssima, nos legaram, é o modelo perfeito a ser seguido por todos os homens e mulheres de boa vontade. O amor, a bondade e a humildade que ambos praticaram, são exemplos de conduta para todos os apostólicos que querem herdar a salvação de sua alma. Esta é a razão pela qual o Divino Mestre declarou, Vinde a mim, todos vós, os que andam cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porém, a esse convite Ele acrescentou, Mas tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo é o Divino Salvador de todos aqueles que nele crerem, creram, que creem ou que vierem a crer, quando dele tomarem conhecimento e aceitarem a sua doutrina. As suas promessas e a Ele forem fiéis e consagrados, e aceitarem o Consolador e o Santo Pastor que Ele prometeu, para ensinar e revelar a sua doutrina perfeita e poderosa para salvar. O Divino Mestre veio à terra para fazer o bem, como Ele o fez ao libertar os oprimidos pelo poder do mal, ao curar enfermidades, ao conceder a vida, a paz e a salvação, a todos os que aceitaram e os que vierem a aceitar os seus ensinamentos. Pois esta é a vontade de nosso Deus o Pai, para os que desejam a verdadeira felicidade e a paz do Reino dos Céus. Nosso Senhor Jesus sempre ensinou que devemos amar a Deus, aos Seus santos e nosso próximo, bem como evitar contendas, desavenças e brigas. No Evangelho de São Mateus, Jesus apresenta ensinamentos preciosos sobre a prática do bem, e como evitar as brigas e as contendas. Resumindo os seus ensinamentos, Ele finaliza, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus também mostrou em sua doutrina que, não se deve odiar ao seu inimigo, mas sim, orar pelos que vos perseguem, pois Deus o Pai faz nascer o seu sol, sobre os maus e os bons. E termina a sua mensagem ensinando, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito, o vosso Pai que está nos céus. Estimados irmãos e irmãs, a nossa doutrina é de Jesus, é a mesma que Ele ensinou para a igreja através da Santa Avon Rosa, a mesma que o Santo Irmão Aldo ensinou, e a aconselhou para que todos compreendessem, e a colocassem em prática em seu viver cotidiano. É a doutrina perfeita dos céus, que a nossa igreja apostólica continua a pregar, e ensinar, e se resume no cântico entoado pelos anjos, na noite em que Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade. É essa paz celestial, que deve reinar sobre o coração de cada apostólico, nos lares, na família e na igreja. Busquem essa paz. Do reino dos céus, a cada dia, mantenham-na em seus corações, e pratiquem a humildade, a mansidão, a bondade, e sejam justos e fiéis à Santa Avon Rosa, a Jesus e ao Santo Irmão Aldo. Nós da direção de nossa igreja queremos o bem, a felicidade e a paz para todos os apostólicos. Por isso, lhes aconselhamos a viverem como filhos de Deus, neste santo caminho. No entanto, queremos que valorizem, e pratiquem os ensinos de Jesus nosso Senhor, ensinos preciosos da doutrina e disciplina, que temos lhes ensinado, a fim de que sejam bem-sucedidos, em todos os dias em que viverem na terra. Adoremos a Jesus e a sua Santa Mãe Virgem Maria, pela vinda do Divino Mestre e pelo seu Natal. Fatos gloriosos que nos revelam o amor, a bondade e a misericórdia de Deus, Eterno Pai Celestial, pela humanidade. Vivam a cada dia a mensagem do Natal, para serem felizes e abençoados. O casamento é a união de duas pessoas do sexo oposto, que se unem para formar um lar e uma família, onde deve reinar em primeiro lugar o amor, a bondade e a união. Havendo o amor, existe a paz. As dificuldades e as lutas de cada dia, sempre serão vencidas, pois neste amor puro, leal e sincero, haverá sempre a união perfeita de duas vidas. Nesta união de dois corações, que se amam, que se respeitam, o casamento se firmará para sempre. Os filhos terão nos pais seus conselheiros, os seus amigos, e também a firmeza e a garantia de uma boa educação, uma amizade sincera e um lar, onde sempre reinará a paz, a alegria e o bom entendimento. O casamento é sagrado, pois foi instituído por Deus, para a formação da família e de um lar, onde Ele possa reinar neste lar, criar santos para o seu reino e sua glória. Entretanto, para que esta união seja perfeita, e contem com a benção de Deus, e a proteção dos santos e anjos, é necessário que o casal observe bem a disciplina, que nos foi dado por Jesus, através da Santa Vó Rosa, e do Santo Irmão Aldo, desde o namoro, o noivado, e a própria cerimônia do casamento, a fim de que sejam honrados, justos e consagrados a Deus, evitando o desrespeito e o excesso de intimidade. O casal não pode estar morando juntos antes do casamento, ainda que seja na casa dos pais. Acontece que, há alguns casais que, insistem em contrariar a nossa disciplina, e preenchem a ficha de casamento, causando escândalos aos demais. E isto, isto está trazendo muitas lutas e preocupação, à direção da igreja, que recebeu a incumbência de zelar, pelo bem mais precioso, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram, que é a doutrina e a disciplina, trazida dos céus, por nosso Jesus. Por isso que, para a santificação da igreja, o bem dos fiéis, e para a glória do nome de nossos santos, a disciplina é mantida e exigida, para todos os fiéis apostólicos, em todos os sentidos. Para ter um lar feliz e abençoado, o nosso Santo Irmão Aldo aconselhou, em primeiro lugar, devem cultivar, em seus corações, o amor de um pelo outro. Em segundo lugar, que se respeitem, pois agindo assim, saberão ser humildes, bondosos, caridosos, pacientes, e misericordiosos, a cada dia de vossas vidas, e nunca, darem lugar, a pensamentos errados, e em separação, mas devem colocar a doutrina, de nossa igreja, em primeiro lugar, cuja doutrina, lhes ensina a regra do bom viver, da educação, do respeito, do amor a Deus, e lhes ensina, a seguir o exemplo, da Virgem Maria, e da Santa Avó Rosa, em nossa igreja, temos o casamento, como instituição divina, porque Deus criou o homem, e a mulher, para formar um lar, querendo que ambos, vivessem em perfeita santidade, em paz e harmonia, pois foram feitos, a semelhança dele Deus, e conforme a sua imagem, portanto, com toda a perfeição, criou-os, pois no mesmo espírito, de santidade e pureza, e manteve a unidade espiritual, existente, no seu reino, a qual foi quebrada, na terra, pelo pecado, que passou a dominar, os corações, da criatura humana, que se afastou, do seu criador, no mundo, os homens, deixaram de observar, a justiça divina, e, desertuaram, o plano do criador, entre mentes, do seu reino, Deus, continuou a exigir, obediência e justiça, por isso, que ele sempre quis, o casamento, dos seus legítimos filhos, ou seja, da mesma fé, de conformidade, com a sua justiça, sendo ambos, desimpedidos, diante da lei de Deus, e dos homens, de tal maneira, que observem, as regras disciplinares, do namoro, noivado, e ao se apresentarem, para a cerimônia, do casamento, mantendo a pureza, do espírito, e do corpo, a obediência, a disciplina, além da qualidade, de filho de Deus, este, é o significado, do casamento, diante do altar, de Deus, em nossos templos, apostólicos, e o conselho deliberativo, não autoriza, casamento, fora da disciplina, que nos foi ensinado, pela Santa Vó Rosa, e pelo Santo Irmão Aldo, portanto, cada um, pense na sua responsabilidade, antes de assumirem, esse compromisso, sagrado, diante do trono de Deus, na presença, de santos e anjos, que prezam, por esta instituição divina, que é a igreja apostólica, o casamento, não pode ser realizado, se não for publicado, antecipadamente, neste boletim, oficial, da igreja apostólica, portanto, solicitamos, aos noivos, que preencham, a ficha, de casamento, com o pastor, na sede, ou nas congregações, concordando, e se comprometendo, com os termos, ali existentes, com pelo menos, dois ou três meses, de antecedência, da cerimônia, sigam, esses conselhos, sábios, do santo irmão Aldo, e serão sempre felizes, e abençoados, irmãos, muito nos alegramos, em poder recordar, essas recomendações, que são preciosas, é o princípio, de todas as coisas, é o plano, do nosso Deus, quando ele criou, o primeiro casal, através da união, quando ele permitisse, ali, aquele casal, procriar sobre a terra, e, aqueles filhos, sendo santos, formasse a extensão, do seu reino, o seu reino eterno, vivendo sempre, num corpo, onde habita, um espírito, que é santo, então o corpo, precisa ser santo também, por isso, que existe a disciplina, que foi colocado, para nós, como regra de vida, e que, dá todos, os parâmetros, toda a direção, dos conceitos, para a organização, de um lar, para que exista, sim, a família, como Deus, planejou, uma divindade, onde ele possa, estar presente, todos os dias, representado, através, dos seus santos e anjos, que vem, para cumprir, toda a sua justiça, abençoando, dando prosperidade, dando paz, e quando nós, meditamos, no valor, desses ensinamentos, devemos recordar, que, a Santa Vó Rosa, ao receber, as ordens de Jesus, ordens, que o Pai, passou ao Mestre, para que ele, pudesse então, falar ao Consolador, que iria representá-lo, aqui na terra, e também, ao seu representante, o Santo Irmão Aldo, para que existisse, sim, neste povo, no povo, que Deus, determinou as regras, para poder, estar caminhando, com, com este povo, estar dando, as suas virtudes, então, a disciplina, a começar, lá do preparo, quando, desde pequenas, crianças, os pais, precisam, estar atentos, às suas atitudes, quando, começam a ir na escola, porque, muitas vezes, aprendem coisas erradas, e o pai, a mãe, não se importa, acha, que tudo, transformou, que hoje, é outro mundo, e que as coisas, já, são modernas, mas, não é bem assim, Deus, nunca mudou, a sua firmeza, Deus, sempre foi Deus, a sua lei, nunca, sofreu, mutação, e se ela, foi, colocada, nesta igreja, para ela, ser a igreja, do reino dos céus, todos, os que aderem, a fé apostólica, confiam no irmão Aldo, e na Santa Val Rosa, e na presença, dos santos e anjos, e querem ser abençoados, por este Deus, através desses santos, precisam, seguir as regras, vemos que, então, precisa o pai e a mãe, primeiramente, ser um exemplo no lar, o pai e a mãe, precisam estar de acordo, com a vontade, do nosso Deus, porque são filhos de Deus, e tem uma nobre missão, a cumprir nesta terra, para receber um galardão, por isso, que precisa estar atento, nas ações, dos teus filhos, desde os primeiros anos, que vai no colégio, depois, quando vem a adolescência, passa para, para a juventude, o pai e a mãe, tem que ser amigo, do seu filho, e da sua filha, não deixando, só no pensamento, que a Santa Val, o irmão Aldo, toma conta, precisa sim, a presença, e a atitude, do pai e da mãe, para corrigir, as falhas, que o irmão Aldo, vai mostrar, e a Santa Val Rosa, dá inspiração, para que fale uma palavra, que venha trazer, a correção, daquela falha, para que ela não se torne, um desvio, da moral, que precisa estar, conduzida a vida, de um jovem, de uma jovem, para que ela, tenha, uma família, honrada, diante de Deus, e possa merecer, de Deus, e dos seus santos, a bênção, constantemente, a Santa Val Rosa, quando estava entre nós, ela muito exigiu, das mães, ela aconselhava, os pais, e as mães, sobre a sua responsabilidade, falando da grandeza, do seu galardão, e que Deus, cobrará, daquele pai, daquela mãe, que pensa, que o mundo mudou, hoje, nos dias atuais, e que são outros tempos, ah, mas naquele tempo, as coisas eram diferentes, Deus sempre foi o mesmo, a lei dele, nunca mudou, volto a frisar, e nesta igreja, ela não muda, e não mudará, para quem quiser ser feliz, e quiser, ter um lar bem sucedido, aí os jovens apostólicos, ter confiança, na Santa Val Rosa, e no Santo Irmão Aldo, pedir sabedoria, ser obediente, ser consagrado, ser dedicado, ao reino dos céus, e não dar ouvido, às coisas mundanas, não querer, se igualar, aos costumes, mundanos, que não tem, fundamento, no Espírito Santo de Deus, mas tem, foram fundados, pelo Espírito, que combate a Cristo, que combate a Deus, e que traz, tanto transtorno, para a vida, de um casal, e que tem, desfacelado, tantas famílias, porque não tem, ali naquela família, a compreensão, dos valores espirituais, que Deus, exige, para poder caminhar, com aquela filha, com aquele filho, com aquele pai, com aquela mãe, aí a razão, de estar sendo relembrado, para nós, nesses dias, esses ensinamentos, que custou o sacrifício, de Jesus, custou o sacrifício, e a luta da Santa Vó Rosa, a luta e o sacrifício, do querido profeta, Irmão Aldo, que tantas lágrimas, derramaram, para que esta igreja, fosse como o sol, a brilhar nesta terra, através do bom testemunho, do bom exemplo, dos seus fiéis seguidores, se quiserem, ser aprovados por Deus, e ter o mérito, de receber bênção, livramentos, e até milagres, aí, os nossos jovens, serem vigilantes, no trato com este, assunto que é muito sério, precisa haver o respeito, da parte da jovem, e do jovem, do moço e da moça, não tratar esse assunto, com leviandade, porque irmãos, o que adianta, vir diante do altar, para agradar pai, agradar mãe, ou para fazer uma, algo bonito, diante da igreja, e diante de Deus, Deus não está aprovando, não adianta nada, não adianta, entrar por aquelas portas, com aquela alegria, e as vezes, muitos dos dias atuais, querendo mudar, até a maneira, da arrumação, dos templos da igreja, é um outro assunto, que está, cabe dentro, do assunto do casamento, porque, existe uma ordem, dada pela Santa Rosa, e pelo Santo Hermo Aldo, que tem que ser respeitada, porque o mundo, evolui em alguns aspectos, da parte material, não vamos mudar, o que a Santa Rosa, e o Hermo Aldo, deixou, vamos respeitar, tem evolução, mas com moderação, não adianta, enfeitar, tanto um templo, por exemplo, para o noivo, e a noiva, entrar, e para, aparecer para a igreja, e para os convidados, mas a pessoa, vim diante do altar, e está em desobediência, não receber nada, porque já, fez errado, durante o namoro, não respeitou a disciplina, não preservou, os ensinamentos, que dá qualidade, a alma, aí vem, diante do altar, e vai receber, pela misericórdia divina, muito pouco, é por isso irmãos, que vemos, às vezes, infelizmente, temos contemplado, muitas falências, de casamentos, porque começa tudo errado, e às vezes, é porque o pai e a mãe, não deu a devida atenção, às vezes o filho, começa com rebeldia, responder o pai e a mãe, ou a filha, e o pai, daí deixa, ah, eu não vou falar mais nada, mas cadê a salvação, do teu filho, da tua filha, cadê, o teu galardão, como pai, como mãe, depois, se a pessoa, tomar outra direção, o problema é da pessoa, mas enquanto estiver, sobre os cuidados, sobre a tutela do pai e da mãe, o pai e a mãe, tem que ser amigo, precisa lutar, precisa, mostrar os perigos, que o mundo, oferece, e que tem trazido, tanto desgosto, para famílias inteiras, a santa avó rosa, foi muito, categórica, quando ela estava entre nós, a ensinar a direção, o bispo e a missionária, e também os pastores da época, e também o irmão Aldo, nos ensinou, ninguém, pode ter a desculpa, que agora as coisas, são modernas, agora há outros tempos, a se apertar, não fica na igreja, irmãos, tem que ficar na igreja, por opção, de fé, aqui ninguém, pode ficar obrigado, na igreja, nós ficamos aqui, porque estamos livres com Deus, ninguém é forçado, por exemplo, eu vou, só obedecer, para me casar na igreja, mas eu gostaria, de estar em outro lugar, tem que estar aqui, porque eu quero a salvação, da minha alma, eu quero ter um lar, que represente, a família sagrada de Deus, eu quero ter um lar, onde haja respeito, onde haja amor, onde possa, ser contemplada a paciência, a fidelidade, a honradez, um lar, onde eu tenho a certeza, que a Santa Vó Rosa, possa habitar, onde o irmão Aldo, possa estar comigo, onde os anjos, possam vir, e me abençoar, onde as minhas orações, eu, no caso, o esposo e a esposa, se ajoelham, e oram, tenho a certeza, que essas orações, chegam ao reino dos céus, um pedir pelo outro, com aquele respeito, com aquela devoção, para que, os seus pensamentos, estejam de acordo, com a vontade divina, e quando venham os filhos, possam ter sabedoria, para passar uma educação, por excelência, aqueles filhos, que no futuro também, com o desenvolvimento, o passar dos dias, terão, o alicerce, para formar, uma família, porque, é o ciclo da vida, é a sequência, para que exista aqui na terra, a família sagrada, então é muito importante, este ponto da doutrina, que foi colocado no boletim, falando sobre o lar, sobre a constituição, de uma família, vejam, eu lembrei para os irmãos, ontem, a respeito do Natal, para Jesus vir a esta terra, Deus, formou uma família, para ele, encontrou uma mãe, pura, santa, imaculada, sem pecado, e ali foi gerado, o corpo dele, e, um pai, para representar, um pai aqui na terra, que é São José, um homem puro, santificado, para dar educação, porque Jesus nasceu, conforme as outras crianças, trouxe o Espírito, que estava nos céus, desde o princípio, da fundação do mundo, mas, ia habitar num corpo, sujeito às concupiscências, sujeito às influências, deste mundo, mas, através daquele lar, onde Deus pôde habitar, o Espírito Santo, nunca se afastou, da convivência, da Virgem Maria, e de São José, Jesus não perdeu, nada do que lhe trouxe, e já, desde a mais tenra idade, demonstrando o respeito, a qualificação espiritual, o amor ao próximo, o respeito para com a sua mãe, ouvindo, os conselhos, também de São José, até a profissão, que São José, exercia, e aprendeu, para ajudar no sustento do lar, tudo de acordo, conforme Deus determinou, então, o dever de um pai, e de uma mãe, é incentivar os seus filhos, preparando para este, esse dia, que vai vir diante do altar, e que depois, quando estiver lá no seu lar, possa estar refletindo, nas palavras que ouviu, porquê que eu fui diante do altar, e quando as vezes surge uma luta, porque irmãos, Jesus disse que, para vencer a casa, do verdadeiro Filho de Deus, precisa estar construída, num terreno, numa rocha viva, a rocha viva, no sentido espiritual, é a doutrina, é a disciplina, é a vida, honrada, é a vida, de acordo com a vontade, de nosso Deus, é os conceitos, da fé apostólica, dominando, cada lar, cada coração, agora, você leva, lá no princípio, lá do namoro, com leviandade, acha que não vai acontecer nada, e que as coisas mudaram, então a sua casa, está construída sobre areia, o primeiro vendaval, que vier, cai, será grande a sua ruína, e isso, irmão Aldo, não deseja para ninguém, ele quer que todos, estejam com a sua casa, fundamentada na rocha, essa rocha é a fé, é a qualificação espiritual, é a lealdade para com Deus, para que ele possa encontrar, em cada um de nós, dos nossos jovens, dos que irão formar o seu lar, ou daqueles que estão formando o seu lar, a sua imagem, a sua semelhança, e que possam também transmitir aos seus filhos, às novas gerações, esses conceitos, que lhe garantirão a vitória, a vitória com Deus, ser livre com Deus, com o Consolador, com o Mestre Jesus, com o Santo Hermão Aldo, e com o Reino dos Céus, isto é a prova da gratidão, que devemos apresentar todos os dias, um perdoando o outro, respeitando, até aqui estava o meu direito, de falar agora, eu vou ouvir, que sabe eu estou errado, aí depois acaba, o meu direito, o direito, do meu companheiro, da minha companheira, voltam, devolvem para mim, reúne as falas, o diálogo, o caminho mais perto, entre duas pessoas, que levam o entendimento, o diálogo sadio, sempre meditando, Santa Vó, Santo Hermão Aldo, me ajudem, eu não quero maltratar a minha esposa, eu não quero maltratar o meu esposo, eu não quero dar mal exemplo, para os meus filhos, filhos, eu não quero desagradar o meu pai, a minha mãe, eu quero honrar a Deus, eu quero honrar a Maria Santíssima, eu quero honrar o irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, que me deram vida, eu quero ter um lar abençoado, então eu vou fazer tudo certinho, para que quando eu entrar, por aquela porta, e vir diante do altar, eu possa, então ter a certeza, que recebi a bênção no oficial, e essa bênção vai permanecer, e vai se multiplicar, porque eu fiz tudo certo, e os meus dias serão dias de glórias, de vitória, e assim vencerei até o fim, e darei a Deus, a grande honra, de compor, a família sagrada dele aqui na terra, sendo leal, ao seu projeto, de formação de santos aqui na terra, que o irmão Aldo da Santa Vó Rosa, possa abençoar a todos, e ajudar a todos a guardar essas palavras, essa mensagem, no íntimo de sua alma, e façam dela a arma forte e poderosa, para ter um lar bem sucedido, e um casamento futuro também, com um brilho, que venha agradar, glorificar, e exaltar, o nosso Deus, os seus santos, e o reino dos céus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me lembro quando pequenina, de Jesus eu ouvia falar, da história do seu nascimento, aquele tempo, aquele lugar, falavam da Virgem Maria, de São José e da Estrebarria, Tampouco entendia, mas eu adorava, aquela história divina, ficou em minha memória, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma linda criança nasceu, em meio da natureza, um humilde cenário recebeu, com carinho da Virgem Maria, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como os reis magos fizeram em Belém, Trazendo presentes para o Menino Santo, Hoje lhe presenteamos Nossas almas em união. Os anjos cantam conosco A alegria fraternal Que cada coração presente Seja feliz neste Natal Feliz Natal Como as bênçãos do querido Viva, feliz Natal E um ano novo, eterno de paz E um ano novo, eterno de paz O Patrícia, o querido Viva, feliz Natal O Patrícia, o querido Santíssimo Onipotente Deus, meu Pai Celestial É grande a nossa alegria, a nossa felicidade Por ter nos dado esse privilégio de estarmos nesse Tempo Sagrado Diante do Senhor, de Jesus, do Teu Espírito Da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo Da Virgem Maria e dos Santos e Anjos Nos apresentando para receber a instrução Que vem do Seu Trono de Glória A fonte da água da vida Que transforma, que qualifica Que dá a sabedoria, o entendimento e a compreensão Para trilhar esse caminho de justiça e vencer até o fim Conserve em cada coração Esse desejo de melhor servir Aumentando a sua fé Para que sejamos todos muito obedientes E consagrados E com esse entendimento possamos Dar ao nosso Deus o prazer De Ele poder estar distribuindo as Suas bênçãos Sem medida Sobre o nosso viver Que o nosso lar seja Visitado pela Santa Vó Rosa Pelos anjos Que nunca venha a existir contenda Desavença Mas sempre a união perfeita E que os nossos jovens estejam bem preparados Com obediência e santidade Para assumir essa responsabilidade E formar uma nova família Quando chegar o momento certo Sempre meditando e valorizando Os ensinos desta igreja Para que sejam vitoriosos E tenham muito sucesso Nessa nova jornada Que é a junção De dois corações De dois corações Os quais Formarão uma nova família Onde muito precisarão Do amparo Do reino celestial E agora Eu peço Que a Senhora Santa Vó Rosa Juntamente com o irmão Aldo Jesus e a Virgem Maria Tome conta Dessas vidas Cujos nomes estão escritos E colocados nessa caixa Pedido de oração Que está sobre o púlpito Conheça Eu sei que a Senhora Santa Vó Rosa Conhece o irmão Aldo Também os problemas Que estão enfrentando Então De acordo com a justiça de Deus Sejam solucionados E que eles possam vencer E cantar vitória E aqueles que não puderem Estar por um motivo justo Nessa reunião Estejam com seu pensamento Voltado para a mesma E que o anjo do céu Esteja guardando Para lhe protegendo E quem sabe Na próxima quinta-feira Estejam aqui Para participar Da reunião de oração Com muita fé Amor E possam Fortalecer o seu espírito Entregando seus pedidos De orações Nas mãos Desses poderosos santos E agora Eu peço também Pelos internautas Aqueles que nos acompanharam Com muita reverência E fé Nesse momento Dessa reunião Que eles possam estar recebendo Também As bênçãos Divinas Celestiais Os nossos visitantes Também que nos honraram Com as suas visitas Com a sua presença Levem Junto com o povo apostólico A bênção do Pai A bênção De Jesus As virtudes do Espírito Santo As bênçãos da Virgem Maria Da Santa Rosa E do Irmão Aldo E que elas possam permanecer E estar com todos Dando a todos Uma semana Muito feliz De prosperidade Com as bênçãos Celestiais E assim nós encerramos E assim nós encerramos Essa reunião Prestando A nossa gratidão O nosso louvor E o nosso agradecimento Amém A bênção do Pai A bênção do Pai